E não é que a Sarah finalmente voltou nesse terceiro episódio da segunda temporada de From? E olha, eu tô assim, conflitante com essa série. Não só por conta da própria série, mas por conta das pessoas que estão assistindo. Muita gente tá entendendo a forma com que a série tá construindo o mistério. Óbvio que a gente fica um pouco angustiado em não ter respostas e, na verdade, receber mais perguntas à medida que esses episódios vão passando. Porém, gente, esse terceiro episódio não foi ruim, como as pessoas estão dizendo. Recebi algumas DMs lá no meu Instagram de pessoas falando Nossa, que episódio chato, que episódio ruim. Parece que as pessoas não entendem como funciona a construção de uma série, ainda mais a construção de uma temporada. As pessoas me falam que querem assistir até a quinta temporada de From, mas elas não gostam de receber um episódio como esse, que não foi um episódio parado, não foi um episódio ruim. Na verdade, foi um episódio pra ambientar melhor os personagens, pra mostrar um pouquinho rapidamente sobre o que tá rolando de manhã na vida deles. Porque os episódios que se passam de manhã são bem diferentes dos episódios que se passam à noite, que são episódios bem mais intensos. Mas, ainda assim, os episódios de manhã são episódios que merecem a nossa atenção, merecem a nossa compreensão. Ele foi um pouco mais lento do que os anteriores, mas, ainda assim, ele colocou alguns pontos nos is que eram necessários. E a gente vai falar sobre todo esse terceiro episódio nessa análise de hoje. Então, já se preparem, porque teremos muitas coisas a comentar. Mas, antes de começar a falar desse terceiro episódio, eu só queria agradecer a repercussão que vocês tiveram lá no vídeo anterior, onde eu respondi perguntas de vocês. Fiquei muito feliz em conseguir ter esse retorno legal de vocês nos comentários. Li todos, tá? Selecionei alguns pra falar no próximo vídeo. E, nesse vídeo de hoje, se você quiser comentar coisas, eu vou selecionar os melhores comentários pra falar no próximo vídeo, pra gente debater mais teorias. Então, enche os comentários aí das suas teorias, porque vai ser legal a gente conversar no próximo vídeo. E, se ainda não deixou aquele likezinho maroto aqui no vídeo, clica lá no botão do like, porque likes sempre são importantes, engajam bastante o vídeo, assim como comentários também. Então, comente, deixa o like e se inscreve no canal pra receber próximos vídeos de séries e de filmes, que eu falo muito sobre isso aqui. Principalmente sobre terror. Então, se você gosta de terror, é obrigatório você assistir. Aliás, tem até uma sériezinha nova que estreou, que tem uma vibe muito parecida com o Fro, que eu quero trazer vídeo aqui no canal. E, se vocês quiserem saber qual é, coloco nos comentários também. Fala sobre essa série, que aí eu trago o vídeo o mais rápido possível. Vamos começar a falar desse episódio da parte que nós vemos que o Jim tá vivo, tá dentro daquela ala médica da cidade, e ele tá sendo tratado. Acho que, assim, eles tiraram ele daqueles destroços, eu queria ter visto mais dessa cena. Não aconteceu, já pulamos pra ele ali na caminha. Até aí, tudo bem. Porém, uma coisa me incomodou aqui. Que foi, no caso, aquela cena que a Tabitha conta pro Jim, sobre os cabos ali embaixo da casa não estarem conectados a nada. Essa cena poderia ser um gancho pra ela comentar sobre o que ela viu lá embaixo nas cavernas, comentar um pouco mais sobre os monstros, sobre o que ela descobriu, e ela não se comunica. Nossa, uma coisa super importante, que são ali monstros embaixo da cidade, ou aqueles itens embaixo da cidade, tantas coisas pra ela contar ali pro Jim, e, na verdade, a cena não tem esse diálogo entre os dois. Então, isso gera um pouquinho de incômodo. A única coisa que se conecta um pouquinho com essa tal cena, que a Tabitha conta sobre os cabos, é aquele momento que o Jim tá sozinho ali na enfermaria, e ele vai olhar aquela placa de saída, porque a luz ligou, então, se a luz tá ligada, tem que vir energia de lugar, ele olha os cabos ali, só que ele tá todo debilitado, depois da casa cair em cima dele, aquela velhinha que é a Marielle, se eu não me engano é o nome dela, ela ajuda o Jim, e eu acho que essa velhinha tem coisas aí a nos entregar, até porque um debate interessante aqui nessa cena me fez ficar pensativo, que foi quando o Jim perguntou pra onde o ônibus tava indo, fora o destino do ônibus, eu acho que isso é importante, porque talvez algum daqueles passageiros do ônibus tenha algum segredo interessante que conecte o personagem X com o Y, ou quem sabe, tipo, o personagem Y trabalhou na mesma empresa que o outro personagem, será que essa empresa é o que tá fazendo tudo isso? Será que eles estão conectados? Será que realmente eles estão em outra realidade? Será que a árvore é de mitologia nórdica? Enfim, a gente tem muito a debater, já falei um pouquinho sobre isso lá no vídeo anterior, e eu até vou falar um pouco mais sobre essas tais mitologias no próximo vídeo, mas eu acho que esse é um debate interessante, que me fez pensar um pouquinho em relação a de onde vem essa energia, e se algum passageiro do ônibus pode ter a ver com tudo isso que tá rolando. Agora voltando a falar do enredo da Tabitha, ela e a família perderam a casa onde eles moravam, porque a casa desabou. Então ela foi pegar algumas roupas ali no armazém da cidade, e quando ela tava saindo do armazém junto com a filha, ela viu duas criancinhas paradas na frente dela. Foi uma cena assustadoramente interessante, gostei da forma com que construíram, a cara de susto dela, eu gosto muito dessa atriz que interpreta a Tabitha, ela é muito boa, ela consegue transmitir bem as emoções da personagem, então eu curto bastante a forma com que estão construindo, muito do enredo em cima dela, que é uma personagem bem mais interessante que o próprio Jim. E um questionamento entra muito na cabeça da gente, quando a gente ouve ela falar sobre o Thomas, que era o filho que ela perdeu, que ela ouviu o choro dele depois que ele morreu. Então assim, ela tinha essa conexão meio estranha, depois da morte do filho, e agora ela tem essa mesma conexão dentro dessa cidade. Tanto que uma das cenas finais desse episódio, em relação a essa personagem, é ela conversando ali com o Ethan, o filho dela, ele tá construindo uma coisinha ali, que parece uma coisa super pretenciosa, mas quando eu olhei logo no primeiro momento, eu falei, eu já vi isso nas cavernas, tem alguma coisa errada nisso que você tá montando, Ethan. Realmente tinha. Só que, quando ela tá dialogando ali com o filho, ela acaba vendo as duas criancinhas de branco, na frente dela. Essas duas crianças só me fazem pensar em uma coisa, o menino de branco que a gente viu na primeira temporada, que sumiu e desapareceu, cadê esse tal menino? Não sabemos onde ele tá. Mas por que que essas crianças usam branco? Será que tem relação a algum experimento? Será que tem relação a clonagem, igual eu falei no vídeo anterior? Será que tem relação a imaginação dessas crianças, estarem aí meio que construindo, todo esse enredo que a gente veio durante a série? Porque parem pra pensar comigo. Essas duas crianças que tão juntas, não me parecem seres do mal. Eles parecem meio aterrorizantes, mas eles não me parecem tipo presenças malignas, que querem acabar com todos ali, assim como os monstros. Parece na verdade duas crianças assustadas, que tão muito sujas e deterioradas. E aqui vai uma teoria doida, que eu pensei muito na primeira temporada, mas agora nessa terceira, principalmente nesse episódio, me fez aí repensar ela. Porque, gente, as crianças tem muito a ver com tudo isso que tá rolando. Vocês podem ver que as crianças tem muita ligação com esse tal mistério. Já tinha debatido isso no vídeo do episódio anterior, e volta a dizer isso. Então, e se tudo isso for uma obra da imaginação das crianças? Porque os cabos não tem conexão a nada. E se for tipo uma imaginação, um desenho que o Victor tá fazendo, e se torna realidade? Ou quem sabe? Vai que ele é um bruxo e não sabe disso. Tô zoando. Ou não, né? Vai que ele é um bruxo e não sabe disso, e tudo que ele desenha vira realidade. Era uma criança atormentada, que acabou dando problemas. Apesar que, na verdade, os pais dele foram mortos pelos monstros. Mas quem sabe os poderes dele começaram a surgir na infância, ele começou a fazer desenho de monstros, porque ele tinha medo. E aí ele também criou uma mitologia em torno desses monstros, que os monstros só saem à noite. E aí é por isso que os monstros não saem de dia. Também a mitologia dos talismãs, pode ser que ele criou nos desenhos. Porque ele é uma pessoa bem artística, ele gosta de desenhar, criar coisas. Coisas que ele viu, ou coisas imaginárias, a gente não sabe, porque a gente não sabe muito a origem desses desenhos. Eu sei que eu tô viajando muito, mas eu quero criar teorias diferenciadas. Porque querendo ou não, quanto mais a gente pensa no óbvio, mais a série vai focar em outro caminho. E eu acho que esses outros caminhos poderiam ser uma coisa mais tecnológica, ou uma coisa mais de bruxaria. Seria legal, sabe? Seria uma coisa diferente. A gente tá aqui pra debater, teorizar. Não tem teoria errada, não tem teoria certa, só tem teoria. Mas enfim, o ponto é que eu acho que poderia ser algo meio que da imaginação das crianças que criaram todo esse ambiente. Seria interessante. E seria maluco, né? Mas interessante. E agora vamos falar do Alice e do Kenny que encontraram a Kelly na floresta. E lembra que eu tinha falado no vídeo anterior que esse casal aí do bar ia morrer? Realmente eles morreram. Só que foi uma morte bem diferente do que eu esperava, porque eu não esperava que eles colocassem a Kelly pra ficar sofrendo o episódio inteiro. E foi uma coisa que eu gostei. Segundo ela, o Brian, né? O namorado dela deixou sorrisinhos entrarem no bar. Eles acabaram matando o Brian e fizeram ela assistir. Tanto que eu até fiquei pensando, meu Deus, esses monstros estão evoluindo e estão torturando suas vítimas psicologicamente? Porque só isso aí mostra que é uma tortura psicológica. Deixar a pessoa com o negócio encravado ali no crânio pra sofrer, porque já sabe que a morte é certa. E não só pra própria pessoa que tá com o negócio no crânio sofrer, como as pessoas à volta que vão ter que sacrificar uma pessoa sabendo que essa pessoa já tá morta. Porque, querendo ou não, a Christy vai avaliar a situação e ela vê que a Kelly já tá morta, sabe? Tipo, ela só tá ali meio que quase viva. Então, mais ou menos isso. Ela tá meio que em cuidados paliativos, né? Porque a tadinha vai morrer rapidinho. E a cena mais dolorosa, angustiante, ao mesmo tempo misteriosa desse episódio foi o Boyd arrancando aquela estaca da cabeça da Kelly pra ela morrer mais rápido, né? Não deixar ela sofrendo porque já tava dando algum piripaque no cérebro dela naquele ponto que a gente viu do episódio. E ele puxando, ele sentindo uma angústia, a Christine também sentindo uma angústia. Ela chorou depois ali nos braços da namorada que foi uma cena bem bonita pra esse episódio. Mas eu gostei da forma com que os monstros colocaram os próprios humanos pra sofrerem. E se isso não for um experimento, eu não sei o que isso é. Porque isso parece muito um experimento. Mesmo que eu queira que a teoria das crianças ali da imaginação esteja certa, ainda assim eu não descarto a teoria de tudo isso ser um grande jogo psicológico com esses humanos. Tanto que parece que muito dos conflitos que a gente vai ver na medida que os episódios vão passando tem a ver com os personagens, tem a ver com o passado desses personagens. Eles se conectam a angústias anteriores, angústias passadas. Como por exemplo, a gente ouve nesse episódio o próprio Boyd falando Nossa, é muito estranho. Eu tenho um amigo Brian Kelly e o Brian e a Kelly morreram aqui juntos. Então isso não é normal. E realmente isso não é normal. Então tem coisa aí, sabe? Tem coisa aí. Por mais que eu queira achar que é tipo uma coisa mística, eu ainda acho que tem mais coisa humana ou de purgatório. Agora vamos passar pra enredos menores desse episódio que no caso um deles foi o do Ellis que surtou com o pai dele, o Boyd, no começo do episódio. Ele tava muito angustiado com o que aconteceu no episódio passado em relação a Fátima. Querer ali meio que sair do lugar seguro pra ajudar a pessoa. Então ele tava tipo Meu Deus, não é assim que funciona. Blá, blá, blá. Discutiu com o pai dele. Depois ele saiu da situação e um pouco mais tarde nesse mesmo episódio ele pediu a Fátima em casamento. E vamos ter um casamento nessa temporada? Achei interessante isso. Quero muito ver como eles vão construir esse casamento em torno de tudo isso que tá rolando na cidade. Tipo, um episódio mais despretensioso, sabe? Sei lá como que vai ser isso. Mas eu quero muito ver. Outro ponto que a gente viu ecoado no episódio anterior foi o Victor descobrir que o Jade invadiu o quarto dele pegou o violino dele ele ficou muito puto foi pegar o violino de volta ali com o Jade. Achei assim o Jade toca muito bem violino isso é um ponto legal a se destacar. Pode ser que alguma coisa se conecte a isso lá no futuro em próximos episódios mas por enquanto não foi uma coisa que agregou muito pra mim. Até quero saber vocês acharam que esse momento agregou em algo no episódio? Coloca nos comentários. E por último mas não menos importante Sarah finalmente retornou. Depois de três episódios ela apareceu no finalzinho desse terceiro provavelmente o próximo episódio seja em torno dela sobre onde ela tava e talvez seja o episódio onde os personagens dialoguem os personagens conversam quero ver o bode abrindo a boca e falando olha encontrei aranhas gigantes na floresta ou nossa entrei numa árvore que me teletransportou ou encontrei um cara numa caverna e esse cara me passou esses tracinhos que tão dando aqui no meu braço legal né eu acho que essa parte ele não contaria mas eu acho legal ele contar sobre o lugar onde ele parou depois de se teletransportar da árvore que teletransporta também contar um pouco sobre o farol que eles viram cadê essa resolução no farol? o bode não foi atrás disso então que raiva esse pessoal tem que se comunicar no próximo episódio principalmente Sarah que tem que abrir a boca e falar o que tá rolando porque se Sarah ficar fazendo aquela cara de sonsa o episódio inteiro eu vou entrar na TV não, eu sou cão nela porque eu não aguento aquela cara de sonsa tipo ah não, 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 não eu gosto da personagem até certo ponto porque essa cara me irrita mas agora vamos falar rapidinho sobre algumas teorias em relação ao personagem que não aparece muito mas que eu acho que vai ter muito a ser desenrolado durante a temporada que no caso é o Weld nesse episódio ele e a Fátima foram até aquele lago e foi algo muito aleatório mas algo que pode agregar porque o sonho dele tem muito a ver com o que tá rolando na cidade então pode ser que ele seja um vidente pode ser que ele seja um profeta pode ser que ele seja a pessoa que fez com que o ônibus fosse teletransportado pra essa tal cidade e que ele seja importante na narrativa de tudo isso que tá rolando se for um experimento pode ser que ele seja o peão que era necessário pra eles completarem o mistério até imaginem será que essa cidade é um grande escape room que eles tem que descobrir como sair desse local mas uma coisa me fez olhar pra esse lago e pensar automaticamente em uma teoria que no caso foi Stranger Things e o Upside Down lembram do Upside Down aparecendo na quarta temporada a gente viu o lago o buraco dentro do lago que era basicamente uma saída do Upside Down pro mundo real ou ao contrário será que tem uma cidade pior como outros piores porque a gente sabe que o próprio Martin revelou pro Boyd que tem coisas muito piores o que será que são essas tais coisas piores pior do que monstros que devoram o que pode ser pior que isso será que então tem um mundo submerso e esse mundo submerso seja onde o Martin tava e o Boyd também tava e aí embaixo do lago eles consigam ir pra esse lugar e esse lugar seja a real saída daquela cidade então assim tem muito pra série avançar tem muita coisa que a série pode criar essa série pode durar quatro, cinco temporadas colocar os personagens em locais muito mas muito mas muito diferentes e também acreditar personagens novos que sejam ainda mais maldosos e eu acho que esses personagens novos ou poderiam ser aliens ou poderiam ser deuses ou poderia ser o capiroto vai que é um purgatório algo tipo do The Good Place que a gente vê acontecendo na série que eles criam situações pra fazer as pessoas sofrerem seria legal mas no geral são basicamente essas as teorias acho que muitas das pessoas vão interpretar de maneiras diferentes e essa é uma das coisas mais interessantes dessa série a forma com que ela coloca os mistérios deixa os mistérios de uma maneira vaga que podem ser interpretados de mil maneiras diferentes então é muito legal você conseguir debater com pessoas sobre mistérios nórdicos sobre demônios sobre purgatórios sobre aliens sobre tudo gente vocês tem que abrir a cabeça pode até ser sobre tecnologia mas no final das contas o mais legal de assistir séries desse estilo é a gente teorizar então assim não discutam com a teoria alheia fale pontos que refute a teoria e é isso a gente pode ir debatendo acho que essa é uma parte muito boa de From e por isso que eu gosto de conversar com vocês semanalmente sobre ela e era isso no vídeo de hoje gente espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like que é muito importante se inscreve aqui no canal no botão vermelho pra receber próximos vídeos de From principalmente o dessa semana e claro deixe suas teorias aí embaixo porque aí eu vou ler as suas teorias no próximo vídeo e aí a gente vai debater mais sobre todas elas gente muito obrigado até por assistir beijo e tchau e aí